Era uma vez um mundo na galáxia da hora, muito tirado e fantástico, mas que precisava de um herói, o Super Azul. Ah não, Azul, nem venho com essa. Deixa que eu conto essa história. O que esse mundo maravilhoso realmente precisava era de um monstro demoníaco, do amor de alma. Monstro demoníaco, sugador de almas que nada. Sai dessa, vermelho. Esse mundo precisa de coelhos e fofuras. E algodão doce. As nuvens também. Amarela, você precisa de mais noção da realidade. O mundo deveria ter gel de cabelo e uma roupa que convidasse com cada estação. Verde e amarela, convenhamos. O mundo é muito bom, vamos botar um monstro aí. Pode botar. O Super Azul acaba com ele em questão de segundos milicontadamente contados. E ainda só dá tempo para salvar o resto da cidade. Tá achando que aqui é bagunça? Hashtag paz. O Super Azul não tá com nada. Pra que uma cueca em cima da calça? Que clichê. É mesmo, ele precisa de uma roupa de coelho. O que ele precisa é dar alguns beijinhos e umas gatinhas. Eu não ligo para essas coisas. Eu sou um bom herói do jeito que eu sou. Herói bom é herói com medo. Pelo meu monstro de preferência. O que você fez comigo? Quer dizer, com o meu herói... Eu quero coelhos. Gel de cabelo. Monstros e caos. Paz, amor e um abraço. Roupas de marca. Mais coelhos. Coelhos do mal. Vocês acabaram com a minha história. Oi, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo original aqui do canal. A animação foi feita pelo Xanime, do canal e do Xanimal. E ele também dublou o vermelho. E aí, galera. Convido vocês a passarem lá no meu canal. O link tá na descrição do vídeo. A personagem amarela foi dublada pela Sayu. E o personagem verde foi dublado pelo Ferraz. O meu canal também está na descrição, galera. E eu, Azulod, dublei o Azul. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.